A gente vai tentar... V2 É, vamos gravar? Já vamos! Tá gravando naquele módulo lá Cartoon Oi galera, hoje estamos aqui no Cartoon E nós vamos jogar para destravar o Rebelde Para destravar o Rebelde? Eu acho que eu vou com o Cristal Ah, você vai querer pegar o Tronibut? Sim, eu quero que você fosse com o Tronibut Tá, se você vai querer pegar o Tronibut Vai lá! É um... Ian Phyllis Ian Phyllis É um Tronibut Um Tronibut Um Tronibut Um Tronibut Cara, eu vou pegar o Tronibut Um Tronibut Não, eu tenho um Tronibut O que é agora? Um Tronibut Um Tronibut Um Tronibut Um Tronibut Um Tronibut Deixe-se Um Tronibut Um Tronibut Vamos lá. Uai! Vamos lá, vamos lá! Na verdade eu ia ficar com a paixinha A paixinha A paixinha A paixinha A paixinha A paixinha Cê vai ficar com a paixinha Cê vai ficar com a paixinha Cê vai ficar com a paixinha Que a gente vai fazer estratégia A gente vai pegar o A gente gosta muito de pegar Um bonte mel É Por isso a gente sempre vai com o Cosmo Quando Começa com o Cosmo E esse Esse por favor A gente vai arrumar o melhor Gente Porque eu tenho ele Que não gosta Desses três Só que eu acho melhor Não vai voltar muito Por causa da coroa que a gente tá conseguindo pegar a coroa A gente tá conseguindo a coroa De Paca Os upgrades Eles somem mais rápido Só que eles valem mais Não é os upgrades Não é os upgrades não Desculpa Os Drops Os adds somem mais rápido Não, não, que bem Não enche os primos, tá escrito lá Drops e plutônio Quando você pega Então, quando você pega essa coroa Quando você pega essa coroa E faz os drops desaparecerem mais Valerem mais Mas desaparecer mais rápido É muito importante ter esse Essa alimentação A gente pegou agora Porque aí ela vem de longe pra você E vem rapidinho E você não precisa Entrar na vida pra pegar Isso E aí É Bata e bate Você pode ver Olha, galera É muito simples Então, quando você consegue Algar Ai Ai Eu não sei se você pega essa Você quer comer Não 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 Esse carro Esse carro A chave que tem Você pode comprar Você pode ir pra Noção Triângulo E se você tiver uma mutação Você pega no caminho É isso ai Eu não entendo nada Eu não entendo Não Abre o trono bate Você já explica o que que faz Não, 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 não Não, não, não Não, não, não 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 Eu não entendo nada Olha Eu não entendo nada Eu não entendo nada Eu não entendo nada Eu não entendo nada Que é Eu também Eu não entendo nada Não Agora Cuidado E aí mano, é nóis! Calma aqui, eu acho que tá chegando no pior momento. Chegando no pior momento? Vambora então. Agora é o 3-2, o próximo é o chapão. O que que é 3-2? 3-2 ao nível. O próximo é o chapão. Vou tentar pegar. Não pode ficar. Eu estou aqui atrás do Word. Mas nãoertou conseguir pegar, é só um só15 люблю. Curta! Então, sim! A área com a cara a cara. Co! Não! Quero delícia! Doícia o preço da gente?! Vem pra cima! Vem pra cima, vem pra cima! Antes, ela é que mata por mata... Quebra aqui, quebra aqui, quebra! Ela é que mata por mata... Ah, a polícia contra você também, você vai lá na vida, né? A gente precisa dar no colo pra roubar o colo do... Cabelo! Mais vida! É, 3, 3, 4, 3! É! Vai, vai, vai! Ei! Tchau, tchau. Cuidado, tem gente que vem e fala, não, passou, come essa arma e vem pro cantinho, pro cantinho que o buraco tá aberto ali, vem pro cantinho, a gente, a coisa é que o portal tem, que diferença faz de pro cantinho, é pro portal não puxar a gente, a gente quer ver se tem barulho, alguma coisa, porque se o portal puxa a gente de perto, vem por cima, pro cantinho de novo, Não tem nada, não, pode ir embora, vamos embora, a gente já investigou tudo, vai, 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 peraí, 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 deixa eu aproveitar e salvar esse trecho do vídeo